Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sinto o mesmo que você Júlio, você está arriscando perder o ano Ontem estava tudo tão claro, mas agora... O Júlio estudou. Ele tem dislexia Então, você não está com raiva? Como assim? Isa, você é a capitã do time. Você que manda Ok. Você merece um belo nove Se eu tirei essa nota, foi graças à Mônica Obrigado, Júlio. Eu beijei ela por causa da aposta É verdade que o beijo era só uma aposta? Eu estou de saco cheio. Definitivamente Eu estou sonhando? Pedro! O que está acontecendo? Pensam agora, daí, senão isso vai acabar mal, hein? A gente não vai sair daqui Já ocupamos A segunda D não vai sair daqui A segunda D não vai sair daqui Quer saber de uma coisa? O melhor ainda está por viver Vamos ver... E aí E aí E aí Obrigado.